Dia 24 é o grande dia, o dia de demarcar e fazer a grande luta pela democracia. Estão querendo tirar o presidente Lula do palio das eleições de 2018. Mas é preciso a gente entender que não é só o Lula que eles querem tirar, eles querem acabar com o Lula, acabar com a democracia e acabar com a esquerda desse país. Portanto, nós convocamos todos os trabalhadores, as lideranças sindicais, precisa envolver os trabalhadores, seja de qual categoria for. O importante é que a gente precisa botar carro na rua, precisamos fazer vinhetas, botar na rua, nas feiras livres, em todas as cidades, porque a gente precisa, no dia 24, ter muita gente lá em Curitiba, lá em Porto Alegre, mas é preciso que se façam grandes atos em todas as cidades, independente do tamanho da cidade. Alegre do palio das eleições de 2018. O que é a gente precisa botar carro na rua, que a gente precisa botar carro na rua. Alegre do palio das eleições de 2018. Alegre do palio das eleições de 2018. Obrigado.